Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores. Senhor presidente, me escrevi apenas para relatar sucintamente sobre a audiência que fizemos em relação à extração de areia no Rio Munim. Foi uma audiência surpreendentemente positiva pela presença de várias lideranças comunitárias do município, prefeitos, autoridades implicadas no assunto, a Secretaria de Meio Ambiente compareceu, os empresários envolvidos, geólogos, etc. Então foi um debate muito interessante e revelador da problemática que hoje existe ali no município de Presidente Juscelino e na região do Munim, abrangendo municípios como Morros, como a Xixá e outros ali na proximidade. O que ficou claro nesta audiência é que a empresa que está extraindo areia do Rio Munim, esta empresa hoje não está mais na legalidade. Ela não tem mais alvará de funcionamento no município de Presidente Juscelino. Isso ficou claríssimo, patente. A própria empresa reconheceu e confessou que está com alvará sem renovação. Dessa forma, a Secretaria de Meio Ambiente se comprometeu em fazer a fiscalização in loco e possivelmente, além da verificação da documentação, também verificar a forma de operacionalização dessa extração, podendo, acima, de imediato, suspender também a licença estadual concedida à mesma empresa. Também na audiência foi trazida a informação que o próprio Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, já teria efetuado a suspensão também da sua licença. Ou seja, hoje a empresa está completamente descoberta, sem nenhum amparo legal para continuar funcionando ou extraindo areia. Dessa maneira, eu espero que o Judiciário seja sensível a essa questão. Nós também vamos reunir com a Procuradoria da República e não renove, não conceda nenhuma liminar a esta empresa. Vamos procurar a Justiça, no caso, o juízo em questão, que é lá de Morros. Vamos tratar com o titular daquela comarca e sensibilizar para que não haja nenhuma emissão de liminar e que sejam feitos procedimentos adequados a fim de garantir a proteção à comunidade. Ficou muito evidente que ninguém concorda com a exploração da forma que está sendo feita na extração de areia no município de Presidente Juscelino. Nem a comunidade, nem os prefeitos, nem as câmaras de vereadores, ninguém. Não há nenhuma manifestação favorável a essa extração da forma que está sendo feita no Rio Munim, colocando em risco aquele bem natural, que é o Rio, importante do estado do Maranhão, que é o Rio Munim, como também o impacto nas comunidades, porque o deslocamento de caçambas, de carretas, deslocando essa areia é intenso, trazendo muito prejuízo à comunidade, aos moradores, crianças, pessoas de todas as idades. Enfim, por tudo isso, eu considero que a audiência alcançou o seu objetivo, nós vamos dar continuidade, ficou decidido realizar uma nova audiência dessa feita lá no município de Presidente Juscelino, no mês de maio, e certamente tanto nós, da Comissão de Direitos Humanos, como a Comissão de Meio Ambiente, presidida pela deputada Elisiane Gama, em conjunto, haveremos de atender e de cumprir esse objetivo de realizar essa nova audiência, de preferência já com todas as providências tendo sido tomadas, e também feitas correções em relação à forma de operacionalização da empresa que está extraindo areia do leito do Rio Munim, lá no município de Presidente Juscelino. Portanto, Sr. Presidente, foi uma audiência exitosa, que alcançou plenamente os seus objetivos, e por isso faço questão de relatar aqui, sucintamente, tudo o que discutimos e deliberamos nessa audiência que aconteceu na quarta-feira passada. Muito obrigado, Sr. Presidente.